Ritma a putaria, peça e sapecona Bota ela pra subir, desce que a xerecona 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 Tá descendo? Quer descer? Hoje nós vai que se foder Quer descer? Vem descer, hoje nós vai que se foder Bunda vai, bunda volta no baile do LP Que a bunda vai, bunda volta no baile do LP Bunda vai, bunda volta no baile do LP Que a bunda vai, bunda volta no baile do LP Eita, é uma metralha dos baile, só modelão Só na percussão E aí, DJ LP, manda pra as malditas do baile, pô LP malvadão Ritma a putaria, peça e sapecona Ritma a putaria, peça e sapecona Bota ela pra subir, desce que a xerecona Bota ela pra subir, desce que a xerecona Bota ela pra subir, desce que a xerecona Tá descendo? Quer descer? Hoje nós vai que se foder Quer descer? Vem descer, hoje nós vai que se foder Bunda vai, bunda volta no baile do LP Bunda vai, bunda volta no baile do LP